Música Madrugada dessa quarta-feira, diretamente da sede da 8ª Corpim Onde após o crime que vitimou o acusado de roubo, o delegado Dr. Bruno Ferrari, Dr. Ricardo Damaral A frente dos procedimentos e também o advogado criminalista Tiago Silva Miranda Apresentando aqui os três suspeitos, o Carlos Pires, o Leonardo Jesus e também o Eliseu Leal Doutor, seja bem-vindo aqui ao Liberdade News O senhor foi procurado pelos clientes que após esse homicídio, após ter linchamento, disparo de arma de fogo Procurou o senhor, como foi desde o momento em que aconteceu o crime Até os clientes do senhor procurarem o senhor e apresentar aqui na delegacia O fato, infelizmente, teve uma grande repercussão Foi divulgado através de um vídeo nas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp E em razão disso, a equipe de diligência da delegacia de homicídios Ela estava fazendo buscas pelas pessoas que apareceu no vídeo, principalmente a pessoa que realizou os disparos Então, em razão disso, fui contactado pelos meus clientes, que eram suspeitos da prática do fato E eram suspeitos da prática do fato, então eu entendi que a melhor medida a ser adotada seria a apresentação voluntária deles Porque a equipe estava fazendo buscas na tentativa de prender os suspeitos E havia um grande risco de eles serem presos em fergante Então, com a apresentação voluntária deles, não há situação de fergante E eles foram apresentados em legacia, juntamente com os instrumentos do crime, arma de fogo Utilizada também uma chave de fenda que foi utilizada para ferir a vítima E agora eles vão aguardar ou responder o processo de verdade Doutor, o núcleo de homicídio aí, o delegado do doutor Ricardo Amaral afrenta os procedimentos O delegado do doutor Bruno Ferrari realizou desigência de campo Conseguiu identificar a grande maioria dos moto-taques envolvidos nessa situação Como o senhor disse, os clientes do senhor apresentou O revólver usado do crime, também uma chave de fenda Usado aí para vitimar o jovem identificado aí como o Tiago Evangelista Ele que já tinha passagem e também teria assaltado um moto-taques na semana da festa da cidade O que os clientes do senhor falaram, o que motivou foi apenas o assalto, o roubo de hoje O roubo da semana retrasada, eles falaram para o senhor o que aconteceu? Um dos meus clientes, o Leonardo, ele foi vítima de um roubo hoje por volta de duas horas da tarde E teria sido praticado pela vítima do homicídio Então, imediatamente, os moto-taques souberam quem era o autor desse roubo Fizeram algumas buscas e encontraram com essa pessoa Que, como o vídeo mostra, realmente a situação saiu do controle Eles acabaram agredindo a vítima E, infelizmente, teve um desfecho com a vítima sendo alvejada por disparos de arma de fogo Foi num momento de sangue quente, num momento impensado, aconteceu isso? Eu acredito sim A situação ali, por ter sido vítima de um roubo anterior E a gente sabe que os moto-taxistas têm uma jornada de trabalho bastante exaustiva E vem sendo recorrente essa questão de roubos a moto-taxistas Esse mesmo, a vítima do homicídio Eles já tinham praticado outros roubos, inclusive um roubo aproximadamente uma semana atrás Uma semana na festa da cidade, também roubou um moto-taxista É isso Doutor, então os clientes do senhor foram apresentados, foram ouvidos e serão liberados? Isso Como eles foram apresentados aqui na delegacia, de forma espontânea Acompanhado do advogado Não caracterizam a prisão infragante A prisão infragante, o próprio Código de Processo Penal estabelece no artigo 402 Quais são as situações que poder caracterizar a prisão infragante? A apresentação espontânea não está nesse rol de situações Então, para o Internato Liberdade News entender Por eles terem se apresentado de forma espontânea O senhor ter acompanhado eles apresentando a arma Colaborando com o trabalho da polícia Eles são ouvidos, assinam o procedimento, são liberados Isso está previsto em lei, né doutor? Exato É um princípio emocional, o princípio da presunção de inocência Então eles não podem sofrer qualquer tipo de coerção Antes de serem julgados e condenados Se eles apresentaram voluntariamente Vão responder o processo de liberdade Vai haver um processo e no final a justiça vai decidir Se haverá condenação ou não Mas enquanto isso, eles devem permanecer em liberdade Pelo fato de serem presumidamente inocentes E pelo fato de serem pessoas honestas, avaliadoras Que infelizmente se envolveram nessa situação E acabaram prejudicando as suas vidas Falou o advogado criminalista Tiago Silva de Miranda Ele que está aí à frente, conduzindo os trabalhos em defesa Dos mototaxistas que se apresentaram aqui na sede do 8º Corpinho Agradecer ao doutor, se tiver alguma coisa que o senhor queria acrescentar Doutor, fique à vontade Não, é só isso Infelizmente as pessoas não entendem De uma pessoa ser apresentada na legacia A ser acusada de um crime e não ficar preso Isso é previsto, a prisão É a chamada princípio da presunção de inocência Mas o fato deles terem sido impecados Não significa que Que eles não vão responder o processo E vão tentar provar sua inocência Mas no final vai ficar por a decisão Por conta da justiça Tá aí internautas, tá aí o núcleo de homicídio E o delegado doutor Bruno Ferrari O doutor Ricardo Amaral jogando duro As armas do crime, um revólver usado para assassinar a vítima E também a chave de fenda usada aí Para perfurar o abdômen da vítima Então agora é aguardar o procedimento O caso será remitido à justiça E é aguardar também Tá aí um crime que repercutiu Teixeira de Fritos mais uma vez Volta a ser notícia a nível nacional